Puxo a cadeira, puxo a barra, me pera as bravas, me apaixonar Eu não vou deixar o ar, eu não vou deixar o ar, eu não vou deixar o ar O meu problema sempre foi ter grande coração Eu dei um outro dia, eu não sei o meu amor Também, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar a manhã, dançar Seu pés, eu não tô lá sem paz Esse é meu defeito Agora eu tô torno Vou alterar o porcentagem, o ojo que veio Faz a recicleta a minha boca Mas aquele porcenta a bagunça, a praia as bostas Agora eu tô torno Vou alterar o porcentagem, o ojo que veio Faz a recicleta a minha boca Faz a recicleta a bagunça, a praia as bostas E eu tô torno Põe o seu botão, põe o seu botão Põe o seu botão, põe o seu botão Põe o seu botão, põe o seu botão Põe o seu botão Põe o seu botão, põe o seu botão Põe o seu botão Põe o seu botão Põe o seu botão